Fala meus amigos, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui nessa terça-feira Estou aqui em Santos hoje meus amigos, a trabalho Eu tenho que ir até o Guarujá E pelo que eu vi o GPS está pedindo para mim atravessar a balsa Eu vou ser obrigado a registrar para vocês Acho que é a segunda vez que eu passo na balsa aqui Fazer um videozinho para vocês aí para curtir juntamente comigo a emoção É isso aí galera A gente está aqui no Porto de Santos, próximo ao Porto de Santos Vocês podem ver bastante barcos aqui A balsa está bem ali na frente, parei rapidinho aqui para registrar para vocês Como eu disse estou a trabalho Mas fui obrigado a registrar esse lugar bonito aqui Olha o tanto de barquinhos aqui Não sei se é ancorados, atracados A palavra correta não sei Mas muito top mesmo, dá uma olhada Então como eu disse, vamos atravessar a balsa ali E vou registrar um pouquinho para vocês, beleza? Beleza? Isso aí Isso aí, agradecer a todos pela companhia Muito obrigado a todos os membros do canal Gratidão a todos vocês, muito obrigado a todos os inscritos Aqueles que não são inscritos, mas que acompanham nossos vídeos Só tenho a agradecer meus amigos Bora andar mais um pouquinho, bora trabalhar E vamos registrar É meus amigos, já estou aqui na fila Segundo informação para ir Sentido Guarujá não paga Só paga o retorno Vamos registrar um pouquinho aqui para vocês Aqui meus amigos É isso aí, chegando aqui na balsa Travessia Santos Guarujá Meus amigos Não sei nem se pode descer do carro Acho que não Mas eu vou ser obrigado a descer e gravar Nem se eu tomar uma bronca aqui Bastante salva-vidas aqui O negócio é bacana, viu? Não está por causa não Vou tomar bronca aqui meus amigos Sentado Tchau